Lembra da primeira vez que vocês foram pro Faustão? Pô, faz um tempão, eu não consigo lembrar, mas eu lembro que foi pânico pra nós, porque, pô, era o Faustão, né, cara? Filho da dona... Eita, peraí, chega aí, essa fera aí... Igualzinha a sua imitação, se fechar o olho... Porque eu imagino pra uma banda, ou pra um grupo, ou pra qualquer artista, ainda mais naquela época, no Domingão, era o Brasil inteiro assistindo. E com certeza, depois que você ia num programa desse, a agenda de show bombava, era um barato. A gente viajou bastante, não só por todo o Brasil, mas por outros lugares do mundo, onde o programa chegava, né? Cara, nos Estados Unidos, várias vezes, algumas turnês na Europa, a gente conheceu Itália, França, Suíça... Não, mas conta pra gente, saiu na primeira vez do Brasil pra tocar, imagina a felicidade e, tipo, o receio, né? Tiraram a onda. Será que vai ter gente? É mesmo, né? Samba, esse é o pensamento. Esses caras aqui não ouvem samba, cara. E aí você chega num lugar, um monte de brasileiro, um monte. Qual que você lembra da primeira turnê? Pra onde foi? A primeira turnê foi pros Estados Unidos. Porra, mano. Primeira turnê. Que ano que foi? 2000. 2000? 2000. Tiraram uma onda. Foi muito bacana. A gente encostava em carros que a gente nunca via pra tirar foto. Só ele só tá tirando no carro dos outros. No carro dos outros. Pra falar, que estourei. Não era nada disso. Quase de moleque. Cansamos de fazer isso e foi maravilhoso. Eu tenho fotos disso até hoje. Tá lá em casa, em algum lugar. E o dólar era baixo também, né? E o dólar era baixo. Era o quê? Um em pouco? Dois? Era um e pouco.